Vai chegar o dia Que você vai olhar pra trás E vai entender Tudo que aconteceu com você Foi tudo pro seu bem As dores, angústia, desânimos Que apareceram Teve noite que tu quase morreu É que eu estava de moldar Sei até onde se pode suportar E no meio desse vento O diabo vem te afrontar Dizendo que eu te esqueci Mas sempre estive aqui Agora você não pode entender Mas no meio desse vento Eu vou aparecer Tem novidade chegando pra você Um milagre vai acontecer Vai acontecer Um milagre na tua casa Na tua vida, na empresa Na saúde, na igreja Vai acontecer O tão esperado, desejado O tão sonhado De repente dentro do teu ventre Vai aparecer Você vai chorar, se alegrar Vai fumar, vai dançar, vai cantar Pra todo mundo ver Pra todo mundo ver Pra todo mundo ver Se prepare Vai ter festa na tua casa Vai ter festa na igreja Vai ter festa Até no meio dos familiares Ele quebra a fofoca Repreende a mentira Desfaz as barreiras Se prepare É o tempo da virada Ele sempre foi contigo Ele é o teu amigo Se prepare Se prepare Se prepare Oh glória a Deus E vai sair uma notícia Que você sobreviveu E vão te perguntar Quem é o responsável por isso E você vai responder Foi Deus Porque Ele é fiel Foi Deus Quebra o arco, a corrente Na fornalha está presente Faz o tudo de repente Para o sol Move a lua Treme a terra Para o mar E chegou para te abençoar Pega o grande Põe embaixo O pequeno Põe em cima Ele mostra a saída Abre o mar Fecha o mar Ele manda E desmanda E faz morto Até ressuscitar O seu nome é Rei Jeová É o Shaddai E Adonai E o Elohim E o príncipe da paz E o príncipe da paz E o príncipe da paz Foi Deus Foi Deus Que te ajudou Foi Deus Que te sustentou Foi Deus Que não te esqueceu Foi Deus No vale Protegeu Foi Deus Que já chegou aqui E está Te dizendo assim Sou eu Sou eu Sou eu E quem duvidou Vai ter que contemplar O teu milagre chegar Porque Deus é fiel E quem duvidou Vai ter que contemplar O teu milagre chegar Porque Deus é fiel O teu milagre chegar E 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 o teu milagre chegar Obrigado.